Fala rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra poder trazer os meus 3 decks que eu uso até hoje Dentro do desafio aqui de clã do Clash Royale Se você quer saber que deck é esse mano, vem comigo que a gente vai jogar aqui agora No dia de batalha 4 aqui da nossa guerra de clãs, beleza? Então vamos que vamos, estamos aqui dentro do jogo E cara, eu gosto de usar, são 4 decks, beleza? Bom, eu vou mostrar pra vocês os meus decks, tá? Meu primeiro deck é esse aqui, eu acabei já fazendo uma batalha e eu ganhei E a gente também vai usar o nosso deck de gole Eu tenho um deck de peca muito louco e tenho um deck de corredor, velho Mais louco ainda, cara Eu juro pra vocês, desde que lançou no Clash Royale Esse desafio, eu uso esses decks E eles funcionam, mano, sempre Então vamos que vamos que eu vou mostrar pra vocês aqui agora A gente utilizando eles aqui agora, velho Meus 3 decks, mano E eu tenho que contar uma coisa pra vocês muito engraçada Eu fui fazer minha barba hoje, velho E quando eu percebi Olha aqui, cara Não sei se vocês estão vendo Mas tá estranhona Gente, eu não me lembro como que eu fiz isso Aí eu fiquei pensando Cara, será que eu tô ficando maluco, velho? Mano, eu não lembro Eu não sei se já aconteceu isso com vocês De passar por alguma situação que vocês não lembram, mano Mas eu passei por isso agora E eu comecei a bater na minha cabeça, cara Eu tô ficando velho Então vamos que vamos Chega de palhaçada A gente vai jogar aqui com o nosso primeiro deck Bom, como desafio é um desafio dobro de Elixir Eu optei por usar esse Golem aqui Porque ele vai ser muito útil aqui na nossa Estratégia Beleza? Estratégia E vamos lá, né, Guys? Vou esperar conectar ali na torre E vou deixar ela bater um pouco Que a gente mata ela aqui de vez Olha aí Um gole É, cara Não foi como eu esperava Eu achei que o gole ia estourar E a gente ia aproveitar ele o máximo Mas mesmo assim foi muito bom Você viu que a defesa ali foi tranquilinha, né? Estratégia tá fina Olha, ele tá de gole também Vamos lá Vou puxar bem pra cá Eu preciso matar a princesa, né? Aí Matei a princesa Show de bola Eu acho que aqui deu um pouquinho ruim Meu Deus do céu, véi Caguei a jogada toda Com uma única jogada Como que pode isso? Foi a horda de servo dele, né? Que isso? Vamos jogar na batalha comum, cara Porque se eu estivesse na batalha comum Eu fui tentar inventar moda, né? Fui jogar no dobro de elixir E olha só no que deu Beleza Vamos jogar aqui no desafio comum E lembrando que a gente tá aqui Com o nosso deck de peca agora Tá? Aquele que eu mostrei pra vocês E, velho Vamos ver se a gente acha, né? Porque o jogo ele tá demorando bastante Pra encontrar partidas Né? Encontrou Teve uma vez aí Que eu fui batalhar Demorou quase um minuto, cara Eu acho que parecia Que tava catando pro player, né? Vamos lá Olha só Bruxa mãe aqui Eu gosto de usar esse deck Justamente por causa da bruxa mãe Ela faz a boa pra gente direto, cara Vamos lá Barrilzinho de esqueleto O tanque vai ser a peca em seguida É Não foi como eu gostaria, né? Mas foi bom, cara Vamos fazer o seguinte Matar Essa cartinha primeiro aqui, né? Porque senão ia dar muito dano na gente E vamos com tudo pra cima dele Beleza Ele já usou a tesla Bem em canto de torre Eu não tô entendendo Essa jogada que ele tá fazendo Eu acho Eu acho Na minha opinião Que isso aqui vai dar muito bom Não sei se vocês acham também Mas a gente vai colocar Pecana lá atrás Apesar que peca É uma boa carta Pra defesa, tá? E dessa forma aqui Que eu tô utilizando É muito fácil Do cara calterar Só que como a gente Não tem tantas opções Olha só Isso aqui foi bom, tá? No meu particular Eu curti Vamos lá Coloquei os servos Sem querer Querendo Nossa, mano O Gorbo com Dardo Massacrou nós, velho Vou tomar bastante dano Desse Gorbo com Dardo E vamos que vamos, né? Turma Ele só tá defendendo Cara, eu vou parar De jogar com essa estratégia De peca aqui atrás Que não tá Aí ele abusou, né? Aí ele abusou, né? Vou fazer o seguinte Vou dar um pouco a estratégia Mano, esse cara Só bota a tesla aqui Só falta dizer Que é bot, né? Aí não, velho Beleza Ó, isso aqui foi bom Tá, turma Eu não tenho nada A reclamar aqui Aqui vamos Boa, boa, boa Garotinho Vamos que vamos, cara Que a gente tá Muito pressionado aqui Eu fiz uma jogada Um pouco errada Talvez dê certo Ah, saída de brincadeira Aí o veneninho Mais uma vez Um veneno Esperado Esperado de ruim, né, cara? Mano Talvez esse barril Aqui dê bom Ó, o porquinho Mano Esse jogo É muito injusto, né, cara? Boa, cara Boa, velho Mano, eu ignorei totalmente ali O coletor de elixir dele E acabou que a vitória Veio pra gente, né, velho? Eu fico um pouco perdido Parece que o som do jogo Ele me inspira A jogar melhor Então vamos tentar jogar aqui, né? Vamos jogar nossa última batalha Com o nosso deck de corredor E depois dessas batalhas, velho A gente vai tentar Não sei se o jogo permite, né? A gente vai fazer uma alteração toda No nosso deck, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aí Pra gente jogar nenhum vídeo futuro Vamos que vamos Que ele já começou ali Com aquele cavaleirinho, né? Provavelmente ele vai vir de corrida Porque ele vai pegar o timing Aqui da Valkyria Então eu vou Propositalmente Botar esse canhão aqui, velho Beleza Esse canhão foi muito bom Olha só o canhãozinho, né? Foi justamente o que eu falei Agora Vamos tentar Ele tem Ele tem Cara que ele Ah, mano Menos mal Como que eu vou defender Isso aqui, né? Fireball Puxar aqui, ó Meu Deus Ah! Caraca, mano Eu errei, velho Eu esqueci Que a explosão, cara Dos quebra-muros Eles iam danificar ali Os meus goblins Mano do céu, cara Tá, então Vamos jogar de qualquer jeito Esse corredor aqui Só pra ver Qual que vai ser a boa Mano, o cara Massacrou comigo, velho Eu não acredito que o meu fone Meu fone tá ficando ruim Beleza Vou botar o Valkyrie ali Atrás Só pra gente não tomar ele Dá-lhe nele, né? Ah, tá Eu já sei mais ou menos Que ele vai colocar a P.E.K.K.A. Eita E tu Vamos vir de canhão aqui Porque não tem mais opção Pra gente fazer E eu vou tentar, mano Já fazer a loucura É a loucura, filho É a loucura Sem pensar em elixir Ai, não pensa em elixir não, Nick Não pensa em elixir não, Nick Aí, ó Dá-lhe 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 nele P.E.K.K.A., mano Não tem como, velho Mano, game ouve nessa partida aqui Porque a gente, infelizmente Se deu muito mal, né? Se deu muito mal Cara, o cara tá muito Counter nosso, velho Puta que pariu, velho Eu odeio esse... Mano, por isso que eu não jogo Mais quase essa desgraça E olha só Não tá balanceado Vocês tão vendo que o cara Tá com carta nível 13 Tem carta nível 12 Torre nível 14 É, é, é Esse desafio Não é pra mim Não é pra mim E eu tenho que fazer Uma mudança no meu deck Cara, tem tantos anos Que eu não troco de deck Que eu vou ficar até Com pena, velho Tá, esse deck aqui É meio que um clássico Dá até pra jogar com ele Olha esse deck aqui Tudo nível 13, mano O que que eu faço Com uma carta dessa? Nada Então a gente vai botar Por elixir aqui E vamos ver o que que dá, né? Não é possível editar o deck Beleza Tamo junto Então esse foi o vídeo de hoje Se você tem alguma ideia De vídeo pra eu trazer Aqui no canal Por favor, velho Poste aí pra gente Poder trazer, beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E eu fui!